Bom, jogamos jogos ruins. Vamos tentar jogar um jogo bom? Jogar um jogo pra cima? Uma coisa mais pra cima? Sabe? Mentira, eu quero jogar um jogo agora de terror, porque eu já tô muito cansado de jogar jogo ruim. Vamos jogar um jogo bom. Pelo amor de Deus. Vocês indicaram pra mim um jogo de terror japonês chamado O Karaoke. Falaram pra mim que esse jogo é 10 barra 10. Que vocês falaram que ele é muito, muito bom. Vocês que me indicaram no Discord. Esse jogo, ele se passa... De que maneira? Vou encontrar uma amiga no Karaoke. E aí coisas completamente bizarras e macabras começam a acontecer comigo no Karaoke. Premisa de um jogo de terror normal, né? Ou seja, vou falecer? Fortes chances. O Karaoke... Ai, Tila's Art. Eu já joguei jogo de Tila's Art, não já não? Essa empresa é boa, hein? Pelo que me consta. Deixa eu aumentar o volume. Pra gente entrar num clima de tensão. Clima de susto. O volume tá bom pra vocês... Tô gritando, né? O volume tá bom pra vocês? De Karaoke. Clima de tensão, ó. Ó. Sim. Sim. Se preparem para o Karaoke. O Karaoke. O Karaoke. Eu tô com medo do Karaoke. Ai, o Karaoke. Eu tô comendo medo. Pronto. Novo jogo. Novo jogo pra gente. Arregando. Essa é uma história de quando eu era uma estudante. Eu fazia parte do time de basquete da escola e, como sempre, fiquei até tarde praticando com uma boa amiga minha. Naquele dia, a gente ia cantar no karaokê depois de praticar. Beleza. Então, tô com minha amiga no rolê e a gente vai pro rolezinho. O que eu falei pra vocês que era o jogo, então acertei. É isso, né? Nossa, mas já começamos num lugar desértico com a cara do filme de terror. Ah, meu pai do céu. Ah, minha amiga, esse aqui? Oi, gata. Olá. Tudo bem, amiga? Moeca. Vamos tentar os lances livres. Vou chamar você de... Ah, Moeba. Não de Moeca. Moeca. Adorei o nome dela. Vamos tentar uns lances livres. Vamos, vamos. Entendi. Praticar lances livres. Deixa eu praticar. Nossa, mas errei de muito. Calma um momento, que eu quero acertar uma cesta. Quase, gata. Moeba, quase que eu consegui. A Moeba, eu só vou parar quando eu acertar uma bola. Ô, a Moeba! A Moeba jogou a bola na minha, louca. Ai, a Moeba. Vai, joga você. Sua vez. Jogou. Minha vez. Porra, não consigo acertar uma, não é possível. Não, você não vai jogar, não, que eu vou jogar. Eu quero acertar. Gente, eu não consigo. Não, não é possível que esse jogo não vai me deixar. Gente, eu sou muito ruim. Moeca, é bom a gente ir? Tá bom, Moeca. Ai! Susto, Demo. Ei, vocês duas. Oi, querido. Que susto, quase morri de infarto. Vocês não sabem ver o relógio? Hora de ir pra casa. Ele falou. Eita, rapaz. A Moeba é louca, né? Eita, eita, garoto. Com o homem. Eu vou limpando. Pode ir na frente. Ué? Moeba ficou. Pra limpar. Bom, eu não gosto de limpar as coisas mesmo, então a Moeba que lute. Ah, é melhor. É, B, A. Que lugar é... CDs. Ai, olha. Vários CDs. A massinha de brincar. É massa, minha amiga Moeba. O que é isso? Abrir armário? Como é? Sim. Oh! O que é isso? Ih, eu não consigo mexer. Isso aqui não é meu, não? Achei que era meu armário. Cadê? Ah, esse é o meu. Eu já tava roubando as coisas da Moeba. Eu sou sua amiga e também sou cleptomaníaca. Vou pegar essas coisinhas. Não, beleza. Pegar as coisas da Moeba aqui. Aliás, as minhas coisas que a da Moeba eu não consegui pegar. Peguei muitos itens. Beleza. A da Moeba eu não consegui mesmo, gente. Mas depois ela vai embora, ela pega, né? Tchau, miga. Até o karaokê. Não consigo sair. Ah. Ah, eu tenho que pegar meu sapato. Ah, é óbvio que eu tenho que pegar meu sapato. De onde eu achei que eu ia pegar meu sapato? Nossa. Isso aqui já é a cara da morte, né? Aqui eu já... Já morri. Aqui a gente já percebe que a morte já aconteceu. O que é que eu tenho que fazer? Pegar minha bike. Ah, tá a instrução ali no canto. Olha que burro, gente, que eu sou... Ah, mas se eu soubesse onde tá a bike, se ele tá bastante... Ah, tem uma seta. O jogo é bem instrutivo, né? Tá invisível a bicicleta? Confirma pra gente. Tá bugado? Será? Porque não tem bicicleta. Eu sou burro mesmo, gente. Porque a bicicleta tava pra trás. Tá ótimo. Nossa, aqui deve ser a bicicleta da Moeba. Subir na bike? Óbvio. Sim, senhora. Subir na bike. Ah, meu Deus. Eu vou ter que comandar essa bicicleta? Aí já vai dar ruim bastante, né? Vamos. Uhul! Andando na rua. Andando na rua. Eu estou andando na rua. Andando na rua. Andando na rua. Olha a estação de polícia. Pelo menos tem polícia aqui pra quando a gente estiver falecendo, sair correndo pra lá. É ótimo pra gente. E vamos... Por aqui não. Ih, gente. O jogo não deixa vim... Ah, então eu fiz o caminho errado. Tá, beleza. Explica pro tio qual o caminho certo. Eu vou dar uma pinote aqui na minha bike. Olha, tá sumindo as coisas, elemento. Não tô entendendo, não. É pra cá que eu tenho que ir? Pra cá. Gente, eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Oh! Eu acertei. Ó, o tino do rolê aqui. Muito confuso esse jogo, gente. Que eu não sei o que eu tenho que fazer. Beleza. Tô andando. Eu gostei desse lado aqui. Esse daqui deve ser reto, né? Não, não deve ser reto, não. Deve ser pra cá. Porque esse jogo quer que eu não dificultar a minha vida. Eu vou bem por aqui, ó. Porque eu sou louco. Eu não vou pra onde me mandam. Eu vou pra outros caminhos. Será que é pra cá, gente? Acho que errei o caminho. Não tem um ser humano na rua, né? Um. Um ser humano. Cara da morte esse lugar. Virar por aqui. Gente, eu não sei pra onde que eu tenho que ir. Esse não é o caminho. Será que é por aqui nessa ruelinha? Deve ser, ó. Tá bem, bem... Ui, um carro! Oi, mo... O que é isso? Me atropelou! Moço, você é louco? Ô, gente! O que é isso? O homem passou com o carro... Você é maluco? Gato! Você enlouqueceu? Gente, ele passou com o carro em cima de mim. Eu tô com medo. Eu acho que ele tá bem atrás de mim, me seguindo pra me matar. Gente, eu tô passado com esse jogo. Ah, o karaokê é pra cá, ó. Ah! Que isso? Ai, mulher! Mulher! Segura teu cachorro! Mulher, eu quase fui atropelada ali, ó. Você não vai pra esse caminho, não. Mulher, que isso? Dá pra falar com ela? Nossa, tá muito alto esse latido. Tchau, não vou nem falar com ela, não. Vou me irritar, ó. Gente, latiu alto esse cachorro. Opa! Ah, o karaokê é pra cá, ó. Ué, mas aqui é uma parede sem saída. Gente, karaokê... É espiritual. Ai, nesse portãozinho. Gente, o karaokê é no meio do... O cachorro vai continuar latindo? Gente... Eu não tô entendendo o objetivo desse jogo. O homem quase me atropelou. Karaokê, é pra cá. Tô no caminho do karaokê. Beleza, tô no caminho do karaokê. Olha o homem que me atropelou! Gente, esse homem que me atropelou tá me seguindo. Ele quer me atropelar de novo. Ih, a moeca me ligou. Alô? Oi, a moeba. Perdão. O treinador veio falar comigo. Pode ir na frente. Tá bom, mas você tá legal? Eu vou ficar de boa. A gente se vê depois. Tá, então o treinador falou com ela. Tá, beleza. É... E ela teve que falar por alguma razão. Daqui a pouco então ela vem. A gente achou que ela tava estranha, então tem alguma coisa acontecendo. Deve ser um camburão que passou por cima dela. Que nem um camburão que passou por cima de... O carro que me atropelou tá aqui de novo. Palhaço! Sai daí! Tô dando pancadão no teu carro mesmo. Sai daí, palhaço! Ridículo! Vem! Vem me enfrentar! Por que que vocês tão falando pobre a moeba? Ai, gente. Vai dar ruim com a moeba, né? A moeba vai virar a própria massinha. Esse carro tá me incomodando. Ele passou por cima de mim de bicicleta. Me incomodando muito. Não tem um carro ligado. Só ele. Não é coisa boa isso, não. Quer o karaokê? Entrar no karaokê? Óbvio, né? Quer que eu tô de palhaçada aqui? Sim. Entrar. Olá. Ai, que lindo. O canal que lindo. Os posters. Oi, querido. Ai, oi. Você quer me oferecer um café? Eu quero esse aqui, ó. Que é o mais caro. Grosso! Quem é você? Fala com a moça. A moça no celular viciada, gente. Ei, licença. Gente, mas a mulher tá olhando pra mim. Ela nunca mais parou. Dedo nervoso. Nunca mais parou. Ah, fala. Moça, mas você é grossa, né? Vou pagar duas estudantes por duas horas. Ai. Perfeito. Ahn... Pode usar a sala 12. Pode usar o barzinho à vontade, viu? Ui, que tudo. Sala 12. Olha, várias salas de karaokê. 21, 20, 25. A moeba me ligando de novo. A moeba não sabe se virar. Não. Não chegue perto. Ih, deu ruim pra moeba, gente. Como é que é? Tô te ouvindo. Alô? Você tá me ouvindo? Não. Moça, liga pra polícia. A moeba. A moeba morreu. Pegaram a moeba. Ninguém me ouve nesse lugar. Aqui é a sala 2. Cadê a 12? 10. 33, 11. Beleza, cantamos um pouquinho no karaokê. Sozinha, né? Porque a nossa amiga moeba não veio. Mas tudo bem. Pegar a bebida. Como é que ela acha a bebida aqui? Onde é a bebida? O barzinho? Cadê o bar? Oi, gata. Ai, tá me empurrando. Gente, o povo aqui é grosso, né? Sai empurrando, atropelando a gente. Gente, eu não sei onde é o bar. Onde é? A entrada desse estabelecimento. Ah, é aqui, ó. Pegar a bebida. Peguei. Eu quero de melão. Como é que eu pego a bebida? Ah, não pode. Eu tenho que querer... Essa aqui, ó. Ah, peguei sim, ó. Consegui. Vou me hidratar pra cantar mais. Uma hidratação. É pra cá, sala 12, né? Minha salinha. Ai! Ai, homem! Estranho você, hein? Estranho. Parado no corredor assim? Tá maluco? Esquisito esse homem. Vou pra minha sala. Entrar? Sim. Gente, é muito estranho esse cara. Muito estranho. Acho que eu já tinha trazido... Não, eu não tinha trazido um copo. Alguém entrou aqui. Foi aquele homem doido. Gente, foi aquele homem doido. Alguém entrou aqui. Soltaram a voz. Ai, não queria soltar de novo, não. Tô pensando em ignorar o jogo e seguir minha vibe. Vai acontecer alguma coisa aqui, né? Demônio Perdido. Vou selecionar esse jogo aqui. Essa aqui, porque, né? Beber minha água. Minha água? Não, meu suco. Meu frio, meu frio. Não sei. Vou cantar Demônio Perdido, gente. Mas eu não vou cantar, não. Ah, tem que acertar os botões, né? Sou obrigado a fazer isso. Pau, sei que a gente ignora essa porta do jogo. Ai! Quem trabalha na janela? Ah, é só a pessoa pela sombra, né? Tudo bem. Ó, eu tô acertando, né? Eu quero parar de cantar. Quero sair. Não quero cantar. Eu sou obrigado a ficar cantando nesse jogo, gente. Acho que era um jogo de terror. O negócio é karaokê. Eu vou tentar de novo. Gente, tem uma pessoa passando na minha porta. Não, eu não vou cantar. Eu vou ficar olhando pra porta, ó. Ó, dá pra eu jogar e olhar pra porta. É o mesmo tempo. Olha como eu sou uma pessoa muito boa. Mas é, eu não sei. Ó, ó. Ó, ó. Ai, deixa eu ver o seu meio. Só uma nossa, o meio, ó. Tá vendo? Eu vou ficar no meio, ó. Ai, gente. Gente, desistir. Ah, ó. Agora eu vou cantar outra coisa. Ó, ó. Agora eu vou cantar outra coisa. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Eu vou cantar. Mas talvez eu consiga de novo, que é alguma coisa, né, se eu jogar direito com a mãe. Então tá, ó. É que eu sou um inglês quando você joga. Ó, ó. É muito difícil, Gerente, muito difícil. Olha só. Ó, é são belas canções. Esse é o tipo de música que está levando a Play, eu estou a ser humilde. Inclusive, a minha dúvida de Geroína, ela está tudo aqui. Eu tô a ordem, agora eu vou te fazer com a mão, eu vou te fazer com o meu filho dali. Ó, tá indo bem, ó. Acabou, agora é uma música Jumpscare, vai ter jumpscare comigo cantando? Acabou, quanto eu tirei? Acabou? A moeca já já chega Ai, graças a Deus É bom pegar um lanchinho pra gente O que será que eu peço? Ai, gata, vamos pegar um lanchinho, então Vamos, vamos embora Pegar um lanchinho, usar o telefone Sim É a moça super antipática Eu quero pedir um lanche Ok É só pedir Ela é muito grossa Manda uma pizza caprichada, um frango frito suculento, um takayoki Com tudo que tem direito Ai, vou pedir uma pizza, que eu amo pizza Pizza Beleza Deve demorar uns dois, três minutinhos Nossa, que eficiente É, você é a garota na sala 12, né? Não sei se sou Porque dependendo de quem pergunte, não sou não Eu tô com medo O uniforme Você é estudante, né? Ah, sim Por que que ela fez essa pergunta se eu sou estudante? Por que que ela fez isso? Por que que ela perguntou se eu sou estudante? Eu sou Mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? Ih Porque ela é o capeta Ah, é? Gente, tô assustado Não, não é não Ai, eu tô com medo Eu tenho que cantar Eu não aguento mais cantar Soltar a voz, sim Porque eu não Mas eu não aguento mais Eu vou ter que cantar todas as músicas desse negócio Já cantei fruta madura Demônio perdido Agora eu vou ao futuro Ao futuro pra eu sobreviver Vamos lá Minha amiga vai chegar aqui Eu já vou saber todas as músicas de corna Olha Olha, as músicas são boas Gente, eu sou cachado Eu sou de cantar Ó, ó Se apareceu alguém no vidro Não vai ser um pau, hein, gente Eu tô jogando aqui, ó Ó, ó Tô indo bem Ah, não Tô me escudindo Tô perdendo tudo No, ó Ó Noou Não, não, não É muito interessante É muito interessante Vocêislou Não é ? Não soube Não é ? Não é ? Não é ? Não Não é ? 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 Que l Lesky É BBC Que l Asks Râng Que l Lesky Claro, claro H� É pequeño Búh E Esse homem saiu entrando aqui. Que isso? Você tá maluco? Cara, levantar. Gente! 34. Será que a comida já tá pronta? É bom dar uma ligada. Ela tá com certeza. Vamos lá. Moça, minha comida. Estou esfamindo. Resolve pra gente. Ai, ela morreu. Gente, morreu. Ela não atende, eu vou falar com ela em pessoa. Ai, eu não ia fazer isso. Se eu fosse você. Com medo de andar nesse cara o quê já? Cadê ela? Tem uma saída de emergência bem aqui, ó. Quando eu precisar, pra lá que eu vou. Aqui, onde é que essa mulher tá? Tipo, como eu vou saber? Ela não tá aqui. Talvez ela esteja na copa. E eu lá vou saber onde é a copa? Onde é a copa? Copa. Copa cabana. Achei. Apenas. Achei que era aqui, gente. Licença. Apenas funcionários. Não tô ouvindo nada. Vão entrar. Tá, a pessoa falecida aqui quer apostar. Ih, não é ela mesmo. Você não pode só aparecer aqui, não. Aqui é a copa. Você não sabe ler, por acaso? Quê? Ah, o que eu pedi não chegou. A comida, né? Já deve estar na sua mesa. O que foi? Quer dizer alguma coisa? Perdão. Nossa, a mulher é muito grossa. E ela é viciada em celular completamente. No Samsung dela. É, gata. Você tá, ó. Só aí no celular. Sinceramente. O que é isso aqui? Vou abrir. A mulher é grossa. Uma ogra, gente. Estúpida. Ai! O que foi isso? O homem saiu de dentro da minha sala. Correndo. Aquele homem que tava... Cadê você? Por que que entrou na minha sala? Gente. Ué? Batatas? Não foi isso que eu pedi. Será que aquele cara era da staff? Minha filha vai reclamar. Moça, eu não pedi batata. Eu pedi pizza. Batata não dá sustância. Moça, cadê minha pizza? Bom. Enfim. Soltar a voz? Não. Quero comer minha comida. Enfim, eu vou ter que soltar a voz. Ai, não tô acreditando que eu vou ter que cantar outra música. Estou impactado com esse jogo de karaokê. Realmente é um karaokê. Ah, eu posso comer a batata. Ih, comi a batata. Mas agora eu não sei se eu deveria ter feito isso. Lerg, tem alguma coisa na batata. Que? Um e-mail? Que nojo. Me mande uma mensagem, hein? Que nojo! O cara colocou um papel no meio da minha batata pra eu mandar um e-mail pra ele. Cadê as músicas? Gente, eu tô achando muito estranho tudo que tá acontecendo aqui. De novo a Rip Fruit? Eu já cantei essa música. Tô achando que a gente tá num looping estranho aqui nesse jogo, hein? Ó, essa foi aquela que a gente tinha gostado também. Ó. Vou tentar agora eu já sei essa, viu? Ó. Gente, é nosso tempo humano, hein? O passado com isso. Gente, se aparecer alguém aí na janela, vocês me avisam. Eu tô falando a mão de Deus, eu tô focado nesse jogo aqui. Cara, acho que cada vez eu tenho que terminar um jogo. Uma música, entendeu? Jogo da tortura, né? É, não perda por que tem esse negócio aqui, nesse karaoke. Eu não sou obrigada a gostar por isso. Mas o jogo se chama o karaoke, né? Imagina em algum momento eu ia ter que cantar. Ai! Gente, isso é maluco. Isso é maluco. Eu vou terminar a música, porque se eu cancelar, eu tenho que cantar de novo. Hã? Pronto. Pronto, agora... Acabou. Moeca? Alô, Moeca? Você tá atrasada, tô ficando rouca de tanto cantar já. Mira. Eu... Eu não quero ir pro karaokê. O que foi? Ei, alô? Ih, gente, a Moeba não vai vir. Morreu a Moeba, né? A Moeba morreu. Por que tá tudo escuro? O que houve com a energia? Nossa, mas agora deu ruim demais. Acabou a luz de um karaokê. Vocês não pagam a conta, não! Nossa. Acabou a luz, gente. Acabou a pessoa? Ah, não, a porta. Eu vou no staff aqui, ó. Não consigo. Não consigo. Gente, eu tô com medo. Lá. Como é que eu resolvo? Não sei nem o que eu tenho que fazer. Tô com medo. O que que é isso? Tem o celular tocando no chão. Quê? O celular da Moeba. Por que ele tá aqui? Gente. Meu Deus. A Moeba tá aqui. Só que ela já deve ter virado uma Moeba a essa altura. A Moeba. Que isso? São vários celulares da Moeba. Gente, eu tô muito com medo. Eu não consigo nem falar de nervoso. Que eu tô... Outro. Que não tem nenhum... Eu não consigo abrir nenhuma porta, gente. Que desespero. Ué. Ai. É a Moeba. Por quê? Moeba, o que foi? Por quê? Você não me ajudou. Eu te liguei muitas vezes. É muito tarde. Mataram ela. Ela tá achando que eu não ajudei. Mas mulher, eu tava aqui. Eu não podia fazer nada, ó. Gente, eu não sei o que eu tenho. Entrar na cabine? Sim. Ai! Ai, ai, ai. Por quanto tempo eu dormi? Me desculpe, Mira. Alô, Moeca? A foto que eu mandei. Ele percebeu. Pelo amor de Deus, corre daí. Ele tá indo pra aí. Uma foto? Que foto? Quem tá vindo pra cá? Eu tô enjoada. Preciso ir ao banheiro. Tem um banheiro aqui. Eu nunca fui no banheiro. O banheiro não é por aqui. O banheiro não é por aqui. Aqui o banheiro. Entrar? Sim, sim, sim. Já se esconde aí. Pronto, gente. O que tá acontecendo? Que foto era aquela que ela me falou sobre? Hã? Ela me mandou uma foto. O quê? O que é isso? Treinador? Será? Preciso ligar pra Moeca. Gente, o treinador fez alguma coisa com a Moeca. Alô? Desligou. Ela não atende. O que eu faço? Não sei o que fazer. O que eu faço? Eu não sei. Por que eu tô agachada? O que é isso? O que é isso? Ela não tá aqui de novo. A porta tá bloqueada. Gente, o cara colocou uma caminhonete na porta. Ele tá aqui. Como que eu corro? Entrar na copa? Sim. Câmeras? Sim. Aperte qualquer... Ai! O professor tá vindo. Aperte qualquer tecla pra pular. O treinador tá aqui. Vou ligar pra polícia. Pronto, gente. Agora deu ruim brabo. A polícia falou que chega em quatro minutos. Vou ter que esperar até lá. O que? Aperte C pra agachar. Agachar diminui a visibilidade e reduz o som dos seus passos. O que? O que? Ele tava ali. Se esconde! 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 Fica aqui! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Três minutos aqui! Gente, eu tô ouvindo a voz dele! Moço! 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 Não, 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 não! Eu tô pra lá! Eu tô pra lá! O passo dele tá ficando alto! Moço! 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 Ele errou o caminho! Ele errou o caminho! Tá ficando mais alta a voz dele! Meu Deus, gente! Eu tenho que ficar 2 minutos aqui! 2 minutos e 59! Moço! Para de fazer barulho, burra! Já matou a moeba! Vai morrer também, você? Não! Não! Não me viu, não! Não me viu! Não me viu! Não me viu! Não me viu! Tentar de novo! Já vi a câmera de segurança! Olhar a câmera assim! Tô nervoso! Vou ter que ficar correndo de um lado pro outro! Então... Durante 3 minutos! Esse é o rolê! Tá bom! Vai dar certo! 3 minutos só! 3 minutos! Loading! A polícia falou que chega em 3 minutos! Aperte C para agachar! Agachar diminui a visibilidade! Beleza! Vem pra cá! Eu tenho que ver o caminho dele! Cadê ele? Codá, garoto! Tá louco? Cadê ele? Mano! Pelo amor de Deus! Meu Deus! Ele me espancou! Já matou a secretária, né gente? Provavelmente! Calma! Tentar de novo! Não tem salvação? Será que eu não tenho como sobreviver a isso? Acho que não tenho, né? Banheiro! Vou me trancar no banheiro! E a saída de emergência? Tá tudo trancado, gente! Tudo, 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 tudo trancado! Polícia falou que chega em 4 minutos! É que ele já vem daqui! Eu acho que eu prefiro correr assim! Ferrou! Porra, parei no mesmo lugar! E agora? E agora? Quase que ele me viu! Meu Deus, gente! Eu tô com medo! Eu não consigo nem falar! Legal! Para, para Moço, para de fazer esse barulho Por favor Por favor Da onde ele está falando? Corre A velocidade Gente, querem que eu tente mais ou a gente assiste o outro final? Ele correndinho Ele vem correndo Que ódio Tenta, tenta de novo Vou tentar de novo Gente, eu estou com ódio desse homem É que é muito difícil esse jogo, gente Muito difícil O balcão, Jean O balcão Vou ficar lá então Escondido para sempre Para todo sempre Liga para a polícia Vamos fazer todos os artefatos Jean, tenta se esconder no balcão Boa ideia Acho que lá ele não chega Beleza Balcão, balcão Balcão Aqui ó Olha onde eu estou Aqui tem vidro, gente Aqui atrás da planta Possível me ver aqui, né Não Aqui Impossible Estou agachado atrás de uma planta Não tem como Na seta, Jean Mas se eu pisar no vidro vai dar ruim Gente Ele entrou Que armário é esse? Peguei uma chave de armário Que armário é esse? Ele vai te bater com a planta Gente, ele vem correndo muito rápido Que armário é esse, brother? Que armário é esse? Que cara chato Ele corre do nada Acho que é armário da staff Será que aqui dentro? Vou tentar fazer isso de novo Pegar armário e vir para cá Ele vira o flash em dois segundos Sim Passado Não tem outra palavra Para definir Vambora, vambora Vamos fazendo Última vez que eu vou tentar Senão eu quero ver o final A polícia chega em quatro minutos Vou ter que esperar até lá Beleza Vou pegar a chave do staff Pode ser chato, homem De Deus Peguei a chave Ele vai entrar naquela sala ali, ó Quando ele entrar naquela sala Eu vou sair correndo Vai, gata Presta o passo Presta o passo Não é aqui o armário Se esconder Vou ficar no banheiro Aqui ele não pega, né? Não é possível Tem que ir na seta, Jean Dois minutos só Meu coração está muito rápido Ele vai vir E eu vou dar um berro Eu vou dar um grito Para de respirar, mulher Que homem desgramento Tentar de novo Ai, não sei se eu quero mais tentar O que vocês acham? Tento, não tento Para, respira Jean, segue as setas Ok Eu vou seguir as setas Vamos conseguir Gente, às vezes eu mesmo desisto O pessoal está falando que é o bem-sola Da grande família Parece Segui as setas Vou seguir as setas Vou pegar o negócio E seguir as setas Sim, eu vou seguir as setas Vai dar tudo certo Ele arrombou a porta dos fundos Vai, 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 vai Para cá Isso ASMR ASMR de fuga Isso Eu vou vir para cá Aí eu vou pegar Essa chave Bem ali Vou pelo menos Que seta Gente, que seta Que eu tenho que seguir Que não tem seta nenhuma Aqui nesse inferno Que seta Me mostra a seta Que seta Gente, cadê a seta Me ferrei Amigos Estevão Ferreira Não tem seta Nenhuma Me ferrei Amigos Estevão Ferreira Vou sair, né Porra Porra Eu sei que eu estava enclausurada Eu sei que eu estava enclausurada Me ferrei, amigos Estevão Ferreira Cadê essa bosta? Me explico Se ele me ver aqui Ele vai vir correndo na minha direção Eu não sei o que eu tenho que fazer com essa chavinha, não Eu não sei o que eu tenho que fazer com essa chavinha Eu vou? Eu vou ou não vou? Já era Não está, Fijão Não abre lá, gente A porta não abre no staff É outro lugar Porque a porta do staff não abre Que ódio Que ódio Eu estou com ódio Porque ele não Porque ele me espanca Não é possível É, vamos ver os finais que eu estou nervoso, gente Calma Agora eu quero saber que finais teria Porque eu morri em todas as vezes Porque eu sou uma pessoa ruim Sabe? Karaoke ends Droga Eu sou um incapaz Sabe? Karaoke all endings Porra, tem 10 minutos só com o final Todos os 6 finais Não, beleza Tem 6 finais Então, né Captura de janela Captura de tela aqui Full screen Pronto Ih, gente Que babado A gente enfia uma faca nele Como que pega essa faca? E como que pega essa faca? Passado Eu ia morrer sem saber, brother Brothers Chocado A polícia chegou A polícia chegou E o treinador foi pego Foi levado pro hospital Acabou? Mas ele Pelo visto Morreu, né Foi considerado Defesa É Própria defesa Então Ela não teve que ser presa, né Pelo menos Ele não vai tirar O culpado De tirar várias vidas E eu fico feliz Que ele não vai mais tirar Nenhuma Não vai fazer mais nenhuma vítima Eu estou movida De uma onda de emoções É o único caminho pra mim Eu ainda Eu ainda Fico tremendo Por causa do sentimento A memória De ter Fantasmas Eu tenho memórias Eu tenho pesadelos Com o que aconteceu A Maiba morreu Né, gente Olha, gente De carro Babado E aí E aí Gostei Bom Peguei um carro Pra ir embora Da cidade Pelo visto, né Ou Tava só dirigindo um carro É o treinador? Ele não tinha morrido? Que ângulo é esse, gente? Segundo final Abrir o locker? Sim Ué Ah Ah É a Maiba Vamos pro karaokê Ah, é a gente A Maiba vai junto com a gente Tem uma possibilidade Da Maiba ir junto com a gente Ah A gente tinha que ter Pego a chave No armário dela E esperado ela Pra ela ir com a gente Eu não sabia Que ela podia ir com a gente O que que vai acontecer No jogo com ela Com a gente? Ah Nós tivemos um Tipo, nós tivemos uma saída E nós Nos desestressamos Do estudo Assim Tiramos todas as coisas Nós tínhamos ótimos momentos Nós fomos pra casa Às 10 da noite Foi uma noite divertida Oh Esse final não acontece nada Final 3 O que que você tá fazendo aqui? Tô indo pra casa agora Então vai rápido pra casa Eu podia Eu queria te dar uma carona Mas eu tenho coisa pra fazer Ok, tô indo pra casa Então a gente encontra ele lá Olha o que temos aqui Mostre pra mim Pra onde você acha que tá indo? Ele vem atrás da gente Passado A gente tem que ir na estação policial Por isso que tinha polícia Esse é outro final Eu mostrei pro policial Que tava na câmera, né? Eu tava muito nervosa Mandei a mensagem pra minha amiga O policial gentilmente ouviu A minha história inteira E decidiu investigar Mais tarde O oficial me contou Mais tarde ele me contou Que ele não podia dizer Quem foi que fez isso Porque encontraram A minha A minha Minhas digitais na câmera Eles falaram que iam botar Patrulhas extras Rondando a escola O dia foi maluco Minha amiga Continuou enchendo Meu telefone de ligações Mas eu não podia responder ela Eu tava muito chocada Eu mesma Minha amiga ficou Em um Tipo Ficou meio diferente Meio cabisbaixa Depois daquele dia E depois de um dia Ela tirou a própria vida Alguma coisa aconteceu Com ela Depois desse incidente Eu queria ter respondido A ligação naquele dia Gente Eu tô passando Então ele fez uma maldade Gente Alguém tava gravando um vídeo Quem tá aqui? Eu achei Isso Alguém tava filmando Eu vou reportar a escola Você não contou Sobre isso Pra ninguém Eles podem ficar assustados É tarde Eu vou te dar uma carona Moeca Meu carro só dá duas pessoas Que a gente falou que a Moeca ainda tava ali Vou levar você pra casa Você vai no meu caminhão Será que ele caminhão é dele? Coloque seu carro atrás do meu caminhão Essa é a chave do meu caminhão Gente Desculpe Deixar você esperando Vamos Eu não sou capaz De falar pra ninguém O que aconteceu Depois daquele dia É muito difícil Gente Que pesado Eu fiquei realmente assustada Com aquele homem Eu nunca mais Vou ficar Em um relacionamento Com um cara Foi muito Muito pesado Eu espero que alguém entenda O que eu passei Gente Sinceramente Nossa gente Passado O que é isso? Alguém está filmando a gente? Alguém Tinha botado Esse cara Tinha colocado Uma filmadora No corredor O que você está fazendo aqui? Eu encontrei isso aqui Vê pra mim Eu vou reportar a escola Mesmo conversa Você não contou pra ninguém Sobre isso, né? Não conte a ninguém Vai deixar todo mundo Nervoso É tarde Ué, esse final a gente já viu Olhar o folder O que que é isso? São as garotas da escola Eu preciso levar isso Pra estação de polícia Agora Pra onde você está indo? Eu falei pra você Esperar no carro Gente Agora são provas, né? Eu cheguei falando muito rápido Pro policial E ele falou Você precisa me contar Depois que você se acalmar um pouco Eu nunca vou esquecer Aquele momento Eu me lembro de mostrar As fotos pra ele E dizer Que eu sabia Que a câmera É da câmera E do treinador E depois que eu soube isso Eles pegaram ele Todo mundo ficou chocado Com a capacidade Que ele era capaz De fazer isso A escola Trouxe um conselheiro Pra ajudar os estudantes Com o que É O que ele fez Afetando a gente Eu espero que Nada disso aconteça De novo Esse sinal Muito bom, né? Porque o cara é preso Ninguém morre Tipo, o melhor Dos que tem, né? E esse final Pegaram ele Final seis Esse é o que a gente Pegou Que ele Que pegou Que ele abaixa E pega a gente Ué? Esse é o que a polícia chega Dava pra se esconder Então Passado Quando eu vi os policiais Meu corpo todo relaxou Ah, beleza Então, tipo Consegui Gente Passado Gostei Gostei Assim A história do jogo É bem pesada Mas achei o jogo Muito bom, tá? Prende, tipo Tem mil finais, né? Que assim Eu não ia jogar todo, gente Porque ia ficar muito tédio Mas assim Achei bem legal Achei bem intenso Aconteceram muitas coisas Muitos acontecimentos Enfim Muito interessante Tchau 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 Tchau